Dizes que eu não sei lhe dar carinho, que eu não sei lhe dar amor E que eu nem sequer sei o seu verdadeiro valor Tu achas que a vida dela é chorar e lamentar por mim E que a nossa história tem de terminar, este tem de ser o fim Tu dizes que sou lhe engano e que nem sequer quero saber dela E que nem estou capacitado para ser o tamo dela Porque só faço besteira, até já fiquei com a amiga dela E que eu dou na vista, nem sequer faço questão de esconder-me dela Brada, ela é minha, brada, ela é minha, brada, ela é minha, baby Brada, ela é minha, brada, ela é minha, brada, ela é minha, lady Brada, ela é minha, brada, ela é minha, brada, ela é minha, baby Brada, ela é minha, brada, ela é minha, brada, ela é minha, lady Hoje tu dizes que ela é tua, como também é minha Tu só estás a fazer massa, vê se sai da linha, brada Não há motivos que me façam perceber Que essa dama tá a trair-me como um player, como tu, yeah Tá comigo todos os dias da semana E se não tá comigo, tá na brada dela, Anna, yeah Não queres tanto estragar esse love Que já causa tanta inveja nesses dreads da Ruth Eu não quero saber disso, brada, eu já te disse Que essa dama é muito minha, tu só queres atrapalhar Eu conheço muitos reiras como tu, acostumados a estragar Namoro dos bradas no plaque, procura outra dama Porque existem muitas Isso é verdade, do que dizes, vou lutar para afastar-te De hoje em diante serei o guarda da baby Vou trocar no telefone pra que não ligues pra ela, yeah Brada, ela é minha, brada, ela é minha, brada, ela é minha baby Brada, ela é minha, brada, ela é minha, brada, ela é minha lady Brada, ela é minha, brada, ela é minha, brada, ela é minha baby Brada, ela é minha, brada, ela é minha, brada, ela é minha lady Brada, tu se aproveitas do facto de eu estar a ver fora Pra chatear minha namorada Mas é? Tu é a dama, meu Se é isso que você pensa, estás muito bem enganado, rapaz Eu sei o que eu tenho muito bem Muitas vezes ela cita de mim e eu não tô Tu aproveitas disso? Não, boy Não, 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 não Tu estás a me ver com cara de quem se aproveita Parar o que então que você está a dizer? Para, boy Tu és homem, tu és mais velho E daí? E daí? Homem tem o quê? Ela é minha, essa é minha namorada Pô, você deve estar a esteja, procura outra nasa Brada, ele é minha, brada, ele é minha, brada, ele é minha, baby Brada, ele é minha, brada, ele é minha, lady Brada, ele é minha, brada, ele é minha, brada, ele é minha, baby Brada, ele é minha, brada, ele é minha, brada, ele é minha, lady Brada, ele é minha, brada, ele é minha, brada, ele é minha, baby Brada L é minha, brada L é minha, brada L é minha lady Brada L é minha, brada L é minha, brada L é minha baby Brada L é minha, brada L é minha, brada L é minha lady